Galera, vamos lá! Por que praticar pencaxilate? Hum... Vem comigo que você vai saber agora! Galera, vamos lá! Pencaxilate, arte marcial oriunda da Indonésia, Malásia e Singapura. Se propagou ali, bem ali, foi ganhando notoriedade e popularidade ao redor dos países, da Europa, até nos Estados Unidos. É uma arte marcial muito antiga, com 4 mil anos de existência. Por essa razão, ela tem alguns estilos, são 150 no total. Nós já trouxemos até os dois estilos aí, que é o Silate Sufian, Beladiri e o Silate Patane também, tá? Então, eu vou deixar até nos últimos comentários aqui, tá? Vamos deixar esse comentário. Bora lá! Por que você deve praticar pencaxilate? Primeiro, se você está buscando uma arte marcial, cuja defesa pessoal é bastante realista até, considerando que alguns estilos deles são um pouco filosóficos, são um pouco fantasiosos, mas ainda mantém uma defesa pessoal que é interessante, vai aí uma boa luta para você que está buscando isso, ok? Porque ele tem muito uma pegada, muito estética de briga de rua. Dependendo do estilo que você escolher, vai ser bem interessante para você, ok? Outro tópico que é interessante a gente citar aqui, de por que praticar pencaxilate. Pencaxilate significa vencer o mais rápido possível, não importa no como. Bom, para isso, o treinamento, ele é restrito no que a gente chama de Beladiri, que é a defesa pessoal do Silate. Essa defesa pessoal, ela inicia-se desarmada para depois ir armada, porque é uma das mitodologias do Silate. Iniciar desarmado para depois começar armado. Ou seja, você aprende a se defender contra socos, agarrões, estrangulamentos, gravatas, o que for, para depois você se defender contra estocadas de faca, cortes de faca, porretadas e até talvez armas de fogo, dependendo da linhagem ou o estilo que você praticar, ok? Continuando, outro tópico que eu acho fundamental para quem quer praticar o Silate, tá? Seria na versatilidade dos movimentos, tá? Por exemplo, o estilo que eu pratico, que eu ministro aula é o Pucallan Shimane Kominase, estilo PCK, que foi ensinado a mim pelo Masguru Paulo Albuquerque, do Rio de Janeiro, que é o criador do combato. O que acontece? Esse estilo, ele é muito dinâmico. Ele me lembra muito o Wing Chun, pela sua versatilidade, pelos seus movimentos, mas ele tem a sua própria pegada e sua estética. E ele, uma coisa do Silate, é que ele abrange muita coisa. Então, às vezes, o movimento ali serve para várias coisas de uma vez. E é muito convidativo essa defesa pessoal. Por isso que eu sempre recomendo ele como uma das artes marciais que muitas pessoas deveriam buscar praticar, ok? Como último tópico para mim te apresentar aqui, para você praticar o Penkak Silate, estaria no uso do armamento. Porque no Penkak Silate, vai depender de estilos, claro. Por exemplo, no Silate Senegayong, você tem como armamentos a Keris, que é uma lâmina que imita o movimento de uma cobra caminhando. E ela é, que é um punhal, ela é uma lâmina muito tradicional para o povo Malay. Como a Katana é para o povo japonês, a Keris é para o povo Malay. E é um punhal que tem até técnicas específicas para ela. Você tem ainda a Kerambit, aquela lâmina em forma de garra. Em forma de garra, de tigre ou felino. Que você tem algumas variações dela, tá? De tamanho também e corte. E você também ali tem, dependendo do estilo, você tem o Sarong, que é um pano deles lá, tá ok? Você tem, por exemplo, no estilo PCK, você tem a faca comum, a Kerambit, um bastão de 45 centímetros, tá? E até, dependendo, também você tem um, ali esse bastão pode imitar, por exemplo, um Pendang, que é um Golak, que são facões indonésios, tá? Lâminas indonésias maiores, tá? Para treinamento também, ok? E tem estilo até que tem o Zubadek ali, que é uma lâmina da Ilha de Sumatra, tá? É bem combinativo também, ok? Mas me conta aí, você está interessado em praticar Silat? Pratica Silat? Tem vontade de praticar Silat? Detalhe, está de dificuldade em praticar, de encontrar professores para treinar Silat? Pensou já em treinar online? Deixa nos comentários para mim, deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!